Tá começando mais um vídeo aqui no Quintal da Mila, meu povo! E no vídeo de hoje vamos fazer um vaso com cara de Pinterest Com essa massinha maravilhosa que tem vídeo dela aqui no canal O vídeo tá maravilhoso, fica até o final e no final me diz o que você achou do vídeo Se gostar, curte, comente, compartilhe, deixe seu like e vamos pro vídeo! Tô animada hoje! Tchau! 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 Meu povo, olha o resultado do nosso vaso, como ficou! Gente, ficou muito fofinho, não foi? Não ficou lisinho o acabamento porque essa massinha, gente, ela só fica lisinha se você passar cola pura nela alisando E eu não quis, eu quis deixar dessa forma Gente, aqui dá pra você pegar, colocar flores de dentro, dá pra você colocar lápis, pincel de maquiagem Ou simplesmente coloca nada, eu vou usar assim, sem nada, porque eu amei Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E se possível, compartilha esse vídeo com alguém Você vai tá me ajudando, o YouTube vai entender que você tá gostando do meu conteúdo E vai me recomendar pra outras pessoas Vamos reciclar, meu povo, vamos reutilizar, vamos ajudar o meio ambiente Se a gente fizer um pouquinho, já é muito pro meio ambiente, tá certo? Um beijo e um queijo e fiquem todos com Deus E até a próxima!